eu vou no coração hoje um a zero e com a razão o empate mano um a um eu acho que sei lá quebrou o tabu nos últimos dois anos se quebrar se manter terceiro ano ganhando lá será sensacional mas eu acho que hoje ver no futebol atual é um empate e aí galera infelizmente acertei o resultado de hoje aí era esperado uma um esperado empate vendo São Paulo nos últimos jogos eu não conseguia apostar uma vitória no jogo de hoje contra o Atlético Paranaense talvez esse empate de hoje seria bom se o São Paulo vencesse o Santos vencesse aquele jogo com o RB Bragantino tivesse bons resultados nessas partidas e não foi o que conseguimos né o jogo complicado hoje o São Paulo venceu os últimos dois anos na Arena da Baixada dificilmente iria no terceiro ano consecutivo que era um local de partida onde São Paulo tem muitas dificuldades nos dois últimos jogos ganhos últimos jogos ganhou lá mas não vai ser sempre né e ainda vendo o futebol atual do São Paulo é difícil apostar olhando no primeiro tempo do São Paulo não é que é jogo de time campeão em não era jogo de time que está na liderança do campeonato time que está querendo mostrar futebol querendo o título Gana vontade de ser campeão a gente não viu no primeiro tempo de hoje no jogo do São Paulo vamos comentar tudo aqui com vocês um pouquinho dessa partida de hoje mas para você deixar o like no início do vídeo ajuda muito se inscreva no canal e vamos lá rapaziada um jogo feio primeiro tempo né esperava mais do São Paulo esperar um time é mostrando vontade uma semana sem jogo uma semana para treinar para ver um primeiro tempo daquele jeito o segundo tempo quando o São Paulo queria voltar né ali acabou o primeiro tempo já esperava que poderia melhorar o segundo tempo mas quando a gente vê o Diniz mexendo a equipe a gente já previa é o que que ele ia fazer tirar um zagueiro e colocar o Vitor Bueno não foi novidade tirou Bruno Alves e colocou o Vitor Bueno é uma mudança previsível do Fernando Diniz enquanto enquanto a isso né mas falando ali do primeiro tempo né São Paulo é fez ali um jogo muito é cadenciado tocando a bola toda hora para trás voltando para o Thiago Volpi um futebol cansativo ficou em torno de uns 30 minutos só assim tocando para trás um futebol que desse jeito é feito você não consegue nada né daí o Atlético Paranaense teve as melhores oportunidades no primeiro tempo daí numa tentativa de seda de bola do Gabriel Sara tocou errado e entregou ali no pé do Atlético Paranaense do jogador do Atlético Paranaense e quando assim que aconteceu esse lance esse passe errado do Gabriel Sara eu já tive a sensação ali no momento que o São Paulo iria tomar o gol porque é o típico típico é lance que acontece com São Paulo que dificilmente o São Paulo vai conseguir é é sair bem né depois de um erro e o São Paulo conseguiu tomar o primeiro gol ali um a zero né um erro do Gabriel Sara um erro que São Paulo já vinha cometendo em outras ocasiões também com um Daniel Alves e parece que esse tipo de jogada de jogada de São Paulo é acaba quebrando as pernas porque o Zaguiro fica meio adiantado é é uma zona ali que não pode errar o São Paulo vem errando não é de hoje né mas é o esquema que São Paulo adota é o esquema do Fernando Diniz e assim que São Paulo joga infelizmente temos que é acostumar com isso né e falando aí do segundo tempo a minha expectativa foi muita não tinha muita expectativa quando eu vi a a entrada do Vitor Bueno e até que ele entrou bem no jogo se você for olhar a atuação dele foi razoável não foi lá essas coisas mas foi razoável e o Tietê apesar do gol que ele fez eu não tenho a sensação a certeza aliás se houve desvio naquele chute do Tietê não sei eu olhei o replay ali depois não foi zumbi mais o gol mas eu não sei se teve desvio ele chutou a bola ali e o Thiago Thiago não Santos lá do Atlético Paranaense meio que foi na bola e não foi não colocou o braço muitos vão dizer que é golaço mas foi um chute que ele deu ali né eu não vou elogiar o Tietê foi o craque da partida lá pela Globo né eu não vou elogiar ele por um gol que ele que ele fez no jogo de hoje para mim é andou na partida durante ali um bom tempo andando em campo principalmente primeiro tempo cabeça baixa teve um lance que o jogador do Atlético esbarrou nele ele parou a jogada o juiz falando vamos jogar vamos jogar o juizão queria jogo e o Tietê querendo que o juiz desse falta com a cabeça baixa e essa postura não pode ter em um time que quer ser campeão tem que brigar por todas as bolas tem que ter vontade disposição isso o juiz apitar para e não foi que aconteceu mas eu achei uma partida bem baixa do Tietê apesar do gol poderia ser melhor com ele não sei se poderia mas era o esquema que eu gostaria de ver mais um atacante junto junto com o Brenner e hoje tava lá o Daniel Alves Daniel Alves fazendo é o falso 9 né para que de falso ele conseguiu ser porque não aconteceu nada aí teve momentos que virou um lateral direito e fez cruzamento ali quando tava na posição que ele se dá melhor ali né mas não dá para começar um jogo com um improviso de Daniel Alves de atacante junto com Brenner já vimos que não deu certo mais uma partida apástica do Daniel Alves é merecia ter saído do jogo e o Diniz não tirou ele mais uma vez todo o jogo que atua mal e ele sempre encerra a partida finis não tira é incrível né e as mudanças previsíveis previsíveis novamente do Diniz né entrou o Pablo aí depois colocou o Carneiro colocou três atacantes ali daí já vira uma bagunça né o Brenner para mim deveria ter saído quando entrou o Carneiro daí colocou três atacantes ali e já não tinha muito o que fazer já era o final do jogo e o Carneiro também deu uma cabeçada até perigosa no finalzinho se não me engano aos 49 minutos mas é difícil né galera é uma situação complicada você olha o banco também não tem bons jogadores mas o cara que a torcida bota uma fé que poderia entrar ali e fazer um alguns minutinhos para fazer uma bagunça na defesa adversária era o Galeano e o Diniz não coloca o cara renovou o contrato até o final do ano vamos ver se até o final do ano ele coloca ele de titular entra durante um segundo tempo né mas as mudanças do Diniz é sempre a mesma isso tá cansando o torcedor São Paulino o torcedor São Paulo não quer ver essas mudanças toda hora né Claro que tem jogo que você pode usar esses jogadores mas tem jogo que pede outros e o Diniz não tem esse entendimento que dependendo do jogo você pode colocar uma peça diferente ali que ele vai melhorar o seu time e mais uma vez hoje o Galeano para mim seria uma peça importantíssima poderia entrar na partida né e o Pablo entrou alguns torcedores fizeram lá o Pablo dei né Será que hoje é dia do Pablo Será que hoje ele vai fazer gol mas entrou é mais é do mesmo né um mostra a vontade você olha para a cara dele ver um desânimo também é difícil botar fé em um camisa 9 né o Atlético Pranaense fez uma homenagem para ele lá no estágio com uma faixa dele lá se quiser levar de volta tiver com saudade certamente se depender da torcida do São Paulo o Pablo é pode ir né galera infelizmente né mas vamos aqui ó das notas rapidinho dos jogadores é cara eu gostei do Volpi hoje fez boa defesa é uma defesa perigosa ele poderia complicar nossa vida Thiago Volpi foi bem ali eu vou dar uma nota é seis e meio para o Volpi o gol não teve culpa mas fez uma boa defesa o Juan Fran razoável na tua na partida de hoje nota 6 Arboleda vou dar nota 7 Bruno Alves nota 6 o Reinaldo nota 6 e meio Gabriel Sara muita baixa hein galera não sei o que que tá acontecendo com o Sara bem abaixo hoje nota 5 o Tietê fez o gol é eu não vou não não vou elogiar por conta de um gol para mim ele errou errou muito ali na parte de movimentação andando em campo não gostei da atuação dele não apesar do gol mas vou dar nota 6 para ele Luan vou dar nota 6 e meio Igor Gomes bem abaixo também nota 6 o Gabriel Sara e o Igor Gomes mal não não tô gostando dos dois tem que começar a mexer começar a tirar um dos dois ou talvez os dois eu faria as alterações aí Daniel Alves para mim o pior em campo é muito mal é cara vou dar nota 4 para o Daniel Alves e o Brenner vou dar nota 4 e meio perdeu um gol para mim foi um gol perdido um passe do Vitor Bueno perdeu para mim perdeu o gol é um gol ali que poderia facilitar nossa vida aí o Brenner nos bons momentos não perderia aquele gol poderia talvez cortar o goleiro ou chutar por cima mas dá um toquinho fraco então dá um chute de bico e o goleiro fez a defesa facilitou a vida do goleiro né então o Brenner para mim mal também nota 5 para ele vai depois entrou o Vitor Bueno nota 5 também Pablo sem nota e o Carneiro também fica sem nota tá e o ele precisa parar de ser teimoso se ele tá de ser teimoso rapaziada as coisas podem ser que melhorem no São Paulo agora é torcer vamos ver como que vai ser os próximos resultados aí dos adversários e o São Paulo aí tem garantido pelo menos dependendo dos resultados um pontinho né é um pontinho aí e o jogo contra o Internacional vira uma final e não temos arboleda para esses para esse jogo né sem Hernandes também e outros esfalques mas esse é o pós-jogo espero que vocês tenham curtido vamos lá enquanto tiver chance vamos acreditar porque mais acreditar naquelas né porque tá difícil galera valeu um forte abraço e até a próxima